Conseguiu? Não, estou esperando o advogado, porque aqui não tem nem os remédios que ele normalmente toma. Eu comprei ele para fazer os medicamentos. A senhora não vai conseguir visitar hoje, né? Não sei. A família da senhora já deu início ao cadastro necessário para a visita? Eu estou aguardando o que eu vou fazer. Quais são esses remédios? Ah, com ricardes, HCC, com pó, e todos os remédios de coração. A senhora recebeu alguma notícia de como foi a noite dele? Sim, ainda não. Você teve algum contato com o advogado? Estou esperando o advogado. Esse remédio a senhora falou que não tem aqui ou não? Não tem. Lá tinha. E é remédio que ele já fazia uso contínuo. Aí ontem foi solicitado porque não tem medicamento para ele. Aqui não tem unidade coronariana. A própria médica daqui ontem falou que não tinha como recebê-lo porque o problema dele é de coração e ele não poderia estar aqui. Se ele sentisse alguma coisa, teria que chamar uma ambulância para levar para outro hospital, onde ele já estava dentro de um hospital. Agora, o juiz alegou que ele estava tendo, a família da senhora estava tendo algumas regalias lá no hospital. Quais regalias? E se vocês tinham uma sala para ficar durante o hospital? A senhora queria dormir. Então, não dormi no CTI. Bastava ele perguntar aos agentes da Polícia Federal que estavam lá que dormiram no CTI com ele. Agora, me deram uma sala onde eu fiquei sentada numa sala. Isso é regalias. Os outros pacientes têm isso? A senhora teve acesso a ele. Eu estava do lado deles ali, da polícia, não com ele. Depois que ele foi detido, a senhora chegou a ter em algum momento acesso a ele? O horário da visita que nos foi permitido, que quando foi nos permitido, pelo próprio hospital e pelos agentes da Polícia Federal. Como é que eu passo pelos agentes da Polícia Federal? Mas tem uma sala reservada, não é um privilégio por quê? Privilégio? Já que os outros visitantes não têm isso? Não acho que seja um privilégio, só me deixaram numa sala. Que privilégio? Ele que está cautelado não sou eu, não. Eu posso procurar o diretor do hospital, eu posso procurar o secretário de saúde, eu não sou presa, não. Quem estava cautelado era ele, quem estava dentro do CTI com os agentes era ele, eu não. Mas os parentes que você conseguiu falar? A hora que eu fui levar a roupa que me pediram, porque quando ele foi tomar banho, não tinha nenhuma toalha para se secar, estavam secando com aquele roupão, eu tinha que levar a escoba de dente para ele, que foi a bolsa que eu estava com ela na hora, que elas pertencem pessoais dele, inclusive essas bolsinhas de remédio, porque um medicamento que não tinha lá, apenas um, eu também levei. Quantas vezes você viu ele ali? Quase nenhuma. Chegaram a conversar em algum momento? Na hora de sair, que eu conversei muito com ele, o que ele dizia? É. Ele não queria vir, ele não é bandido. O que aconteceu? E foi a própria polícia que me pediu para entrar lá para conversar com ele antes dele vir. Foi a própria polícia. Polícia Federal? A Polícia Federal, que me pediu para entrar lá para conversar com ele. Para que você pudesse acalmar. Para que eu acalmar. A Polícia Federal. E para que eu acalmar. E para que eu acalmar. E para que eu acalmar.